Hoje o assunto nesse canal é um dos grandes campeões de audiência na internet brasileira, especialmente voltada para o movimento FIT. Vamos falar da aveia, esse grãozinho tão presente nas nossas redes sociais. Será que ele funciona igualzinho para os diabéticos? Vamos destrinchar essa história agora! Fala pessoal, saudações metabólicas! Meu nome é Guilherme Marquezine, eu sou médico endocrinologista e você está no seu canal preferido sobre a reversão do diabetes tipo 2. Se você quiser aprender sobre o diabetes e como revertê-lo, você está no lugar certo. Hoje o assunto da vez, super relevante para quem quer reverter o diabetes, é a aveia. A aveia está trombando com você em todas as suas redes sociais e a gente precisa conversar sobre ela. Eu vou tentar ser muito franco, muito direto e objetivo nessa análise, tá? Vou falar muito pouco da minha opinião e vou falar dos fatos. E os fatos começam da seguinte forma. Aveia é um grãozinho, está na categoria dos cereais, mas existem três jeitos de você comprar para consumo essa aveia. Ou você vai consumir flocos de aveia. Floco de aveia é basicamente o grão já desidratado e apertado, prensado. Então ele fica achatadinho, mas dá para ver que é um grãozinho inteiro. Ela tem uma capa bem fibrosa, que dá aquele aspecto borrachudo para mastigar. E ela tem um conteúdo de carboidratos, de amido. E amido você sabe que é uma fonte importante de açúcar na dieta de qualquer pessoa, mas isso importa para o diabético. Quando você olha para a tabela de informações nutricionais dos flocos de aveia, vocês sabem que eu gosto de comparar por 100 gramas, né? Então pega o seu aplicativo, escolhe 100 gramas de flocos de aveia e você vai ver que tem 60 gramas praticamente de carboidratos. Quase 60 gramas de carboidratos, só que quase 10 são fibras. E lembra que fibras são um tipo de carboidrato. Como fibra não vira açúcar, a gente subtrai. Dá 60 gramas daqui, você tira 10 dali. 100 gramas de aveia vai ter 50 gramas de carboidrato. Não é pouco, hein? Não é pouco. Guarda essa informação. Agora, tem outro jeito. Você pode escolher fazer uma receita de farelo de aveia. Farelo de aveia já é mais a casca da aveia. Com um pouquinho menos de amido e um pouquinho mais de fibras. Não é muito diferente não, mas é diferente. É mais fibroso, é mais borrachento ali para fazer as receitas. Dá para sentir que é um pouco mais rico em fibras realmente. E finalmente, você tem a farinha de aveia. E aí já é o contrário. Você tira todo o farelo, tira a fibra e deixa só o amido refinadinho. Aquela farinha bem fininha lembra muito farinha de trigo. Lembra muito até polvilho, farinha de mandioca, outras farinhas. Bem processadinha, já bem diferente do que era aveia de fábrica. Essa possivelmente é a pior opção para o diabético, tá? Nessas 100 gramas de farinha de aveia, você chega a ter 80% do peso na forma de glicose pura. Só está na forma de amido. Vai se transformar em glicose dentro de você. Esse eu recomendo muito cuidado. É mais carboidrato e quase nada de fibra. Fique esperto. É uma combinação já não tão interessante. Aqui a gente já tem condição de fazer a primeira análise sobre aveia. Essa fama toda de ser um alimento fit, de ser um alimento saudável, melhor do que outras farinhas, aconteceu justamente quando você começa a comparar com farinha de trigo, com farinha de rosca, com outras farinhas que são tipicamente carboidrato praticamente puro. Então a aveia em flocos, principalmente, por ser o grão inteiro, ela entra como uma opção excelente. Pelo menos na comparação numérica dessas tabelinhas que eu estou mostrando para vocês. E principalmente, pessoal, lembra do que eu estou falando para vocês. Esses primeiros testes eram tipicamente feitos na galera fit. Um pessoal muito jovem, um pessoal muito saudável, um pessoal muito atlético, que treinava muito, queria ficar forte, queria ficar magro. É um público um pouquinho diferente dos diabéticos no geral. Os diabéticos tendem a ser, além de mais doentes, mais velhos, menos ativos. O metabolismo deles funciona, é um caso à parte. Então, quando se compara com outras farinhas, concordo plenamente que a aveia seja uma opção melhor. Agora, o que interessa para nós, que somos diabéticos e estamos cuidando do diabetes, é que o que a gente coma não cause grandes problemas. Nessa hora, a gente vai ter que pensar no caminho que o alimento segue dentro da gente depois de uma refeição, até que ele chegue lá dentro do motor para ser queimado. Fazendo uma analogia com o carro que você anda. Então, o caminho dos alimentos é o seguinte, você engole, você digere dentro do seu intestino, absorve e isso faz o alimento cair dentro do sangue, lá perto do intestino ainda. Passa pelo fígado, uma parte já é absorvida e é estocada no fígado. E o restante, pessoal, o destino final é o músculo. Você sabia disso? A maioria dos nutrientes que você consome numa refeição vai ser acomodado, igual na dispensa, vai ser guardado nos seus músculos. Aí que está o ponto muito diferente entre aquele pessoal fit e o pessoal diabético. O pessoal fit está sempre com o músculo vazio, porque ele acabou de sair do treino. Ele treina todo dia, ele treina duas horas, ele treina até debaixo de chuva. O diabético não. Então o músculo do diabético tende a ficar mais cheio, os estoques estão sempre tendendo a lotados. Agora eu vou ter que te perguntar do meu vídeo favorito. Não sei se você já viu, mas vale a pena ver. Você conhece o meu vídeo da banheira? O vídeo da banheira, na teoria do diabetes, explica que, se você imaginar, que o nosso músculo é como se fosse uma banheira, onde a alimentação é a torneira que enche a banheira, e o músculo trabalhando para gastar é o ralo da banheira, o que acontece quando chega uma refeição e vai querer encher a banheira que já está cheia? Esse é o primeiro passo, é a primeira imagem que você precisa ter se quiser entender o diabético. Enchendo uma banheira já lotada. Claro que vai vazar. Se você abrir a torneira, vai vazar, vai encharcar o seu banheiro e vai sobrar para todo mundo tentar secar. É um Deus os acuda e é super difícil. Então pensa só, lembra que eu falei que por mais que a aveia seja melhor do que o arroz, melhor do que a farinha de trigo, melhor do que o pão branco de forma, etc e tal, ainda contém praticamente metade do peso na forma de açúcar, na forma de glicose, né, antes da digestão, que a gente chama de amido. Esse amido, quando for digerido, vai precisar encontrar espaço na sua banheira. E aí, gente, até importa menos se vai entrar rápido ou vai entrar devagar. Eu até concordo, comidas que entram muito rápido tendem a fazer picos de glicose maior depois do almoço. Mas mais cedo ou mais tarde, tudo que você comeu vai ter que achar espaço na banheira. E se o diabético não tiver, vai fazer picos maiores e que duram muito mais tempo até voltarem ao normal. Essa, essa é a principal característica da sua doença. Então, muito cuidado, porque na internet você vai escutar o quê? Rico em fibras, o que leva a um menor índice glicêmico, o que significa uma velocidade de absorção dos nutrientes mais devagar. E tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade e tende a funcionar no atleta. O diabético, por definição, não tolera grandes quantidades de açúcar. E o quanto que é o grande? Cada um tem o seu número, não dá pra saber só de olhar. Muitos de vocês me perguntam, mas quanto aveia eu vou poder comer? Eu não tenho a menor ideia, eu não tenho como saber. O que eu posso tentar julgar é se você, duas horas depois da primeira garfada de farelo de aveia, vai estar com a glicemia voltando ao normal. Eu espero que os valores de glicose subam, pra depois voltarem a começar a cair. Com duas horas tem que estar começando a querer acomodar tudo de novo. Caso isso não tenha acontecido, sinto muito, a sua banheira não deu conta da aveia que você comeu. Agora, não é pra desanimar. Tem jeito de melhorar esse negócio um pouquinho mais. Lembra que a gente falou que as fibras fazem a velocidade ser menor, o índice glicêmico, etc e tal? Tem coisas que fazem isso até melhor do que a própria fibra. Então, por exemplo, você já percebeu que aveia a gente não come sozinho, né? Porque vamos combinar que é ruim pra caramba. Então aveia, por não ter gosto de nada, ou ter gosto de isopor, eu escuto várias coisas das pessoas, eu mesmo não como muita aveia, eu acho que tem coisa melhor pra se comer. Mas se eu quisesse fazer uma receitinha fit, se eu quisesse fazer um pãozinho, se eu quisesse fazer alguma coisa, eu tentaria escolher muito bem o que eu vou misturar na aveia. Primeira coisa que é proibido ou menos indicado pra você misturar é outra fonte de amido. Então, por favor, não vá nem comer aveia com batata, aveia com arroz, aveia com outras coisas, hein? Você tem que tentar misturar um pouquinho de aveia com muito maior quantidade de proteínas. Queijos, ovos e carnes. E qualquer carne, pode ser frango, pode ser porco, pode ser boi, pode ser qualquer tipo de carne. Tipo uma crepioca, que tal? Você pega lá o seu farol de aveia, põe ovos lá, mistura bem, põe uma carninha de recheio. Aí você põe o seu fermentinho, seu salzinho, temperos, etc e tal. Faz o seu bolinho, faz o seu omeletinho, faz lá a sua receita, desde que ela seja proteica. Outro, inclusive as gorduras também são capazes de amortecer a subida da glicose. Ainda vai ter que caber na banheira, mas tende a ser um pouco mais fácil para o diabético. O nome disso, pessoal, é variabilidade glicêmica. O quanto que a glicose varia no sobe e desce após as garfadas das suas refeições. Variabilidade glicêmica é uma das coisas que aumenta o risco de complicações do diabetes. É muito importante esse assunto. É muito importante você fazer fitas depois de comer a sua aveia. Você faz isso? Duas horas depois da primeira garfada, combinado? Se você faz, se você já testou, escreve para mim aqui embaixo, porque me interessa muito esse assunto. Estou pegando muito pesado com a aveia? Eu espero ter sido justo e sincero. E principalmente, para saber se vai dar certo ou não, só tem uma pessoa na face dessa terra que pode descobrir. Você. Munido de uma fitinha de dedo, pode ir no laboratório, colher sangue também é mais difícil, mas a fitinha de dedo resolve a parada. Faça uma fitinha de dedo antes da primeira garfada para saber o ponto de partida. Duas horas depois, repete para ver o que aconteceu com a sua aveia, se ela já está acomodada ou se ela está passeando pelo seu corpo, buscando um lugarzinho para descansar. Combinado, pessoal? Toda semana temos vídeos novos nesse canal. Convido você a se inscrever. Chama os amigos, compartilha com seus familiares, o pessoal do trabalho. E principalmente, está cheio de vídeo no canal, viu? Fica à vontade, a casa é sua, assista mais. Tenho certeza que você vai aprender a tratar melhor do seu diabetes com menos medicações. Eu chamo isso de reversão. Estou te convidando a andar junto comigo nessa jornada. Espero você. Até o próximo. Um abraço. Até lá. Até lá.